Tiraram o visto para os Estados Unidos Para tentar enganar a embaixada americana, Romário Silveira, de 26 anos, apresentou uma declaração falsa dizendo que estudava em uma faculdade particular, além de imposto de renda e extratos de banco Mas os funcionários da embaixada perceberam e chamaram a polícia O açougueiro veio de Sobral, interior de Minas, para tirar o visto aqui em Brasília Ele confessou para a polícia que pagou 5 mil reais pela papelada Ele justificou que estaria indo visitar o irmão Só que a suspeita é de que estaria indo para manter residência naquele país até pelo valor que pagou para organizar a documentação Romário vai responder por uso de documento falso, o que pode levar a 5 anos de prisão Mesmo que ele não tenha passagem pela polícia, nesse caso, não cabe a possibilidade de fiança E a delegada diz que esse não foi um caso isolado Várias pessoas, inclusive do interior de Minas Gerais, têm comparecido na embaixada Yeah tudo of Eis quando isso chegou lá e não são loucas